Olá, meus amigos, minhas amigas e seguidores do Portal do Generoso. Eu tenho a honra de receber nos nossos estúdios, meu querido amigo João Sarmanio, mais conhecido como João Amigo dos Animais, ele que faz um trabalho de SLS, um trabalho de resgate de cães e gatos na cidade de Manaus. Mas é um trabalho diferenciado, com castração, com cirurgia, com até transfusão de sangue, você vai ter a oportunidade de ver as imagens desse trabalho tão bonito que o João faz na cidade de Manaus, um trabalho voluntário, junto com vários veterinários. E durante a entrevista, você vai ter a oportunidade também de pegar o contato dele para se juntar a esse projeto, você também que de repente é estudante de veterinária como ele, ele está no sétimo período e estuda veterinária por paixão, porque desde criança gosta de animais, desde criança sentia a vontade de fazer esse trabalho de resgate de animais na cidade de Manaus. E um trabalho sério isso. Mas ele que é o entrevistado é quem vai falar para a gente desse trabalho tão bonito, que merece reconhecimento e que merece demais parceiros para que ganhe ainda um alcance maior. Querido amigo João, câmera sua, saia presente para os nossos seguidores e seguidores do Portal do Generoso. Muito boa tarde a todos os internautas do Portal do Generoso. Boa tarde, Generoso. Muito obrigado pela oportunidade que você está dando aqui, não só a mim, mas para poder mostrar o trabalho que vem sendo feito em prol dos animais de rua. Não só dos animais de rua, mas dos proprietários que não têm condições de arcar com algum custo veterinário perante uma doença, algum acidente, animal atropelado e tudo mais. João, a gente conversava na pré-entrevista e você me falou que você faz veterinária porque você gosta desde criança e também faz esse trabalho de resgate quando você já teve a oportunidade de resgatar o primeiro animal. Quando é que começou esse teu trabalho e hoje? Como é que ele está? Há dois anos atrás eu fui solicitado para fazer um resgate de um cachorro que estava preso num parque da Laranjeira, tipo num terreno baldio. E aí a gente começa a perceber que os animais precisam de nós para fazer esses resgates e tudo mais. E o embasamento técnico é fundamental para tratar disso daí. Não pode automedicar. Muitas vezes acontece a gente ver um animal na rua, ensanguentado, não sabe como agir. E nós levamos para o médico veterinário para fazer exame, para ele fazer um exame físico, ver como o animal está, se precisar de cirurgia. Nós temos o centro cirúrgico lá da clínica, todo equipado, paramentação, para a gente poder fornecer um serviço de qualidade para os animais. Muito bem. É interessante. Eu estive vendo os vídeos que você me mostrou. E a gente vai disponibilizar na tela para você assistir. Eu queria que você falasse um pouco desse procedimento que você me mostrou. O primeiro de transfusão de sangue. Por que esse cachorro está recebendo transfusão de sangue? É a primeira vez que eu vejo um cachorro recebendo transfusão de sangue. Nosso amigo João é que disponibilizou as imagens aqui para o Portal do Generoso. Explica para a gente por que ele está fazendo esse procedimento. Ele está fazendo esse procedimento por conta da doença do carrapato que a cometeu. E aí houve um baixo de plaqueta considerado, então ele praticamente não tinha mais sangue. Então teve que fazer a transfusão sanguínea desse animal para ele poder restabelecer essa saúde. E aí nós temos um parceiro que tem esse banco de sangue na clínica. Aí ele faz um preço diferenciado para animais de rua. A gente vai lá, faz vaquinha, corre atrás, leva para o veterinário para ele fazer a transfusão. Como você está vendo aí nesse vídeo. É um animal pouco mais de três meses, filhote, que já foi acometido com a doença do carrapato. Que essa doença se chama erliquiose. E eu quero aqui deixar um alerta. Tem que fazer a medicação preventiva contra o carrapato. Porque quando o carrapato pica, ele transmite aquela doença que é a erliquiose. E acaba deixando o animal bem debilitado. João, você falou agora nessa doença do carrapato. E eu comprei uma cachorrinha para o meu filho. Nós compramos, eu e minha esposa. A Babi. Você vai ver a imagem da Babi aí. Essa figura. Que me interrompe as minhas lives. Eu estava fazendo uma live falando do assunto sério. Que era essa questão do Dantas Transportes. E a Babi, que era na atenção latindo. Eu chamei a atenção dela. Vamos botar aí o vídeo já já. E para você ver quem é a Babi. E a foto dela. Para você conhecer. Vai ficar famosa agora. E ela tem quatro meses. Ela precisa ser medicada. Cachorros com menos de um ano de idade. Pode ser acometido com doença de carrapato. E já tem que ter alguma prevenção? Sim, já pode. A partir de um mês. Você já pode levar no médico veterinário. E pedir o auxílio dele. Para qual o remédio do carrapato é melhor. Para aquela raça. Para a idade. Para o peso. Então é importante levar no médico veterinário. Muito bem. É importante falar do médico veterinário. Porque você me falava que tem. Não claro que falando mal. Mas alertando. Que tem cuidadores de animais. Tem algumas ONGs. Algumas associações. Que também fazem esse trabalho de resgate. Mas que não fazem com cuidado. É isso? É tipo. Vai castrar. Mas não usa anestesia. E você tem recebido reclamações. Sobre essa situação. Não precisa acertar o nome da ONG. Na associação. Porque nosso intuito aqui. Não é prejudicar o trabalho de ninguém. Mas fazer esse alerta. Para que a pessoa procure. Realmente um médico veterinário. Não é isso? Sim. Para poder, por exemplo. Fazer uma cirurgia simples de castração. Procedimento comum. Não é simples. Você tem que ter uma anestesia de qualidade. Não existe só anestesia inalatória. Existe a TIVA. Que é totalmente endovenosa. Então tem que ter um plano anestésico. Com o anestesista presente. Para fazer. Para fazer. Para preparar esse plano anestésico. Da melhor forma. Que seja compatível com o animal. Cada caso é um caso. Tem animais de rua. Que tem 10 anos de idade. 12. Leva para a ONG. Para castrar. Para algum outro lugar. Para castrar. E de repente. Não acontece um procedimento. De qualidade. Entendeu? As vezes é feito. De uma maneira mais barata. Então mais barato sai caro. Então tem que ter um anestesista. Tem que ter uma clínica. Que tenha a paramentação correta. Fio de sutura correto. E esterilização. A maior preocupação nisso é a infecção. Tem que usar instrumentos. A clínica tem que estar bem esterilizada. Tem que ter pano cirúrgico. Isso é de suma importância. Para não acontecer a contaminação. João. Você mandou também para a gente. Mostrou para a gente. Do portal do Generoso. Imagens de uma cirurgia. Na coluna de um cachorro. Primeiro eu queria saber. Qual é a raça desse cachorro. Segundo. O porquê que ele está fazendo essa cirurgia. Foi. Ele na verdade é um SRD. Ele foi resgatado por uma seguidora. Nossa do Instagram. Aí ela me procurou. O animal dele tem cerca de seis meses. No máximo seis meses. É um vira-lata? É. É um vira-lata. Chama de SRD. É SRD. Sem raça indefinida. Raça indefinida. Certo. Agora estou sabendo. É sem raça definida. Você já sabe. E aí o que aconteceu? Ele foi atropelado. Aí levamos para a clínica. Fizemos o raio-x. Um exame. Fizemos depois um hemograma. Para ver como é que está a saúde dele. E aí foi diagnosticado com fratura no fêmur. Na verdade não foi cirurgia na coluna. Aquilo foi uma anestesia na coluna. Aí foi diagnosticado uma fratura no fêmur. Então o veterinário indicou o tratamento cirúrgico. E aí foi feita uma anestesia epidural. Como eu falei para você. Existem diversas técnicas de anestesia para diminuir a toxicidade do animal. Porque a anestesia pode ser um problema. Em vez de tirar o problema, ela pode ser um problema. Então eu recomendo sempre você exigir um anestesista com plano de anestesia correto direitinho. Com maior qualidade. E aí foi feita a anestesia epidural nele para ter um bloqueio. Para dar mais segurança no procedimento. Analgesia no procedimento. Conforto. E retorno pleno. Então tudo isso é planejado pelo médico veterinário com especialidade de anestesiologia. Então é fundamental ter esse profissional no procedimento. Eu acho que você já ouviu falar da história da dona Tânia. Tânia Mara, não é isso? É uma cuidadora de animais que tem parece que 200 cães, 200 gatos. Que está atrás de um terreno, parece. Porque ela vai ser despejada ou já foi despejada onde ela cuida. Já é uma série de dados, se eu não me engano. E ela entrou em contato comigo para pedir ajuda. Para tentar ver se acha um local, etc. E eu queria saber de você o seguinte. Você acha que há possibilidade de vocês se unirem de repente e encontrar um local para ela? Ou tentar distribuir esses animais que podem ficar abandonados caso ela seja despejada dessa casa? A gente pode fazer um contato com ela, tentar viabilizar uma adoção responsável. Tem que castrar os animais, mais urgente possível para não ficar proliferando. Mas com certeza ela pode contar com o meu empenho de tentar fazer a adoção dos animais. Correr atrás de vaquinha para ver se ela consegue comprar um terreno. Acho que precisamos de mais pessoas assim para envolver a causa animal. Porque é uma causa de todo mundo, né? Isso envolve saúde pública. E esse problema só cresce. Mesmo existindo os programas de castração, mas só cresce. Sim. João, eu queria que tu falasse agora para os nossos internautas. Um pouco do trabalho voluntário que você faz. Você não tem ONG, nem associação. Você pertence a um grupo de veterinários já formados, que tem clínica. E algumas dessas pessoas pagam esse procedimento, outras não têm condições de pagar. Então essas pessoas que não têm condições de pagar recorrem a você. Eu queria que tu falasse para a gente como é que você faz. Claro que eu acho que não dá para atender todo mundo. Mas em alguns casos mais graves, você estava conversando comigo e falou que você tirou do próprio bolso o teu salário. Você trabalha na Assembleia Legislativa, é isso? Sim, eu sou servo da Assembleia Legislativa. Trabalha com o deputado do estadual, o Serafim Correia. Pertence ao PSB. Sim. Serafim Correia, grande abraço. Marcelo Serafim, meus amigos. O Serafim, inclusive, que é um dos melhores, um dos melhores e maiores economistas da cidade de Manaus. Ou quem sabe do estado do Amazonas e também já foi prefeito da cidade de Manaus. Hoje deputado estadual, preside, se eu não me engano, a Comissão de Economia da Assembleia Legislativa. Grande abraço, Serafim. Tenho um grande filiado aí no PSB. Eu queria que você falasse para a gente como é que é essa procura e como é que vocês fazem, de repente, para ajudar essa família que tem um animalzinho, que teve algum problema de saúde, que precisa fazer uma castração, uma cirurgia, mas não tem um dinheiro para pagar o veterinário. Como é que vocês fazem? A gente tem uma parceria com o médico veterinário do Tomásio Nunes e o médico veterinário anestesista Diogo Costa. E a gente tem uma parceria com a clínica Petzog. E as pessoas que nos procuram, a gente pega, faz vaquinha, corre atrás do dinheiro. Eu entero com o dinheiro, às vezes, na maioria das vezes, do meu próprio bolso. E uma coisa que me inspira muito no deputado Serafim, que é a transparência. Todo mundo que faz doação, que conhece o meu trabalho, eu posto lá, foto lá, eu faço uma planilha direitinha, eu faço uma prestação de contas. Eu acho que a transparência é fundamental nisso aí, para as pessoas notarem, perceber que a gente faz o trabalho, que a gente usa o dinheiro no trabalho. Às vezes, algumas pessoas reclamam que o serviço está um pouco mais caro, mas é porque a gente leva para uma clínica. Como você viu nas imagens, vocês vão ver nas imagens, tem toda uma paramentação, tem material de qualidade. Tem imagem tua entrando na clínica com o animal, né? Tem. Imagem dele entrando na clínica, a gente vai botar aí também, você vai ver agora. Ele entrando na clínica, carregando o animal e acompanhando, fotografando tudo, para mostrar para o dono e para as pessoas que fizeram a doação, de que ele está usando o dinheiro da cotinha que fizeram, e está indo justamente todo esse valor, inclusive, com o dinheiro que ele mesmo aplica do bolso, para salvar a vida desse gato ou desse cachorro, não é isso? Exatamente. Aí a gente tenta fazer o máximo que a gente pode, né? Porque são muitos animais. Infelizmente, não dá para atender todos, mas a minha vontade era atender todos, mas não tem como atender todos os animais. Mas a gente também faz um trabalho de prevenção, a gente orienta, se você for adotar um animal, para fazer uma administração nas suas contas, para você não se aperrear, não adotar vários animais, porque isso vai dar problema na frente, problema financeiro, se caso algum deles adoecer, o custo não é barato, né? Então a gente faz esse trabalho aqui dentro da clínica, direitinho com o médico veterinário responsável, corre atrás da vaquinha, ele faz vídeo. É um trabalho bem organizado. Convido a todos a acessar o meu Instagram, João Sarmanho, e lá a gente posta tudo. João, quantos veterinários fazem parte desse projeto? Olha, fazem parte do projeto o doutor Márcio Nunes, o doutor Diogo Costa, a doutora Stephanie Mourão, a doutora Stephanie Mourão. Então tem três veterinários aí que estão acompanhando todas essas ações, são responsáveis pelos procedimentos que a gente leva lá para a clínica. Todo acompanhamento médico veterinário é de suma importância para os animais. não automedique, leve numa clínica, nos procure, que a gente tenta solucionar o problema. João, você tem um site, mas o site está com problema técnico, está atualizando, mas vai voltar ao ar. Vai voltar ao ar. Qual é o teu site? E quando você voltar, a gente vai falar aqui, olha, o site do João está no ar. Qual é o site? É www.joampets.com.br Olha, joampets.com.br, lá você explica tudo, né? Lá, tudo inclui. Lá, cachorro, sobre as doenças, como procedimento, como formular, essa coisa toda, né? Aham. Então, João, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria que você, olhando para essa câmera, você deixasse os seus contatos para aquelas pessoas que têm interesse em tirar dúvidas, aquelas pessoas que, de repente, por algum motivo, precisam de uma ajuda, precisam de alguém para conseguir correr atrás dessa vaquinha para salvar o seu animal, é que a gente sabe que tem muita gente que tem um bichinho em casa, mas, infelizmente, não tem condições de arcar com uma castração, às vezes até com uma cirurgia, e às vezes recorre às ONGs, às vezes até as ONGs estão lotadas, porque são muitos animais abandonados em Manaus. Inclusive, você falava aqui para mim que o teu desejo era que um dia o prefeito que fosse eleito construísse políticas concretas para os animais, porque hoje em dia você tem ali o CCZ, mas não tem vacinação antirrábica, mas vamos lá, tem doença, a raiva aqui, você não vai encontrar. Tem sinomose, parvovirose, então tem que ter a vacina viral, acho que a prefeitura deveria planejar isso daí, deveria se organizar melhor para poder fazer campanha de vacinação viral, que é aquela doença que acomete mais os animais do que a raiva, você vê muitos animais tremendo, é aquela doença sinomosa. Então, os animais não são vacinados. Essa vacina que eles passam de casa em casa, é só da raiva? Só da raiva. Não é da viral? Não. E por que não? Pois é, essa pergunta devia ser feita para o prefeito. É, ser feita para o prefeito. Por que não é perfeito? Aqui o nosso amigo João está dando uma sugestão, para a CENSA que faz isso? É, a Secretaria Municipal de Saúde. É, a Secretaria Municipal de Saúde, Marcelo Bagaldi. Compre vacina viral ou tente ver como é que pode fazer para vacinar... Porque, na verdade, a vacina viral tem que ter o reforço, né? Então tem que haver um planejamento. O animal não pode tomar uma vacina estando doente, com verme, vomitando, algo parecido. Então ele tem que passar pelo antiparasitário, que é o remédio da verme. Depois do remédio da verme, aí ele está apto a tomar a primeira dose de vacina, depois fazer o reforço da vacina. Mas a Prefeitura tem condições de fazer isso, vai ajudar muito. Lá na frente vai artificiar esse problema de animais doentes na rua. Porque a maioria dos animais tem sinomose, tem doença do carrapato, né? Cometido por diversas patologias aí. Inclusive, a gente, finalizando agora, a gente discutir a possibilidade do próximo prefeito ao ser eleito, de repente, se não der para construir a clínica veterinária de nós, se não der para construir uma promessa, construir um canil. E também faça parceria com as clínicas veterinárias, né? Sim, eu acho que se ele fizer um programa, isso vai ajudar as clínicas a fomentar o trabalho, vai ter mais prática dentro das clínicas, vai dar oportunidade para os estagiários, para os auxiliares. Isso vai gerar mais emprego, né? Porque, veja bem... E vai ajudar os animais. E vai ajudar os animais. Então a Prefeitura pode ver da Zona Norte as clínicas, pode ver da Zona Sul e fazer um convênio para tentar ajudar o problema que está tomando conta da cidade toda, né? João, seu contato, seu WhatsApp, seu Instagram, seu Facebook. O meu número de celular, meu WhatsApp é 993852230. Meu Instagram é João Sarmanho, estou à disposição. Podem me chamar através de direct, WhatsApp, que a gente tenta resolver. Olha, o Marcelo vai botar o número dele. Enquanto ele estiver falando, vai ficar o número do João aí disponível para você mandar um WhatsApp. Entra no Instagram, no Facebook dele. Tire as suas dúvidas e você que está com algum gato, cachorro e precisa de ajuda nesse momento, recorre ao João. O João, mesmo com a sua equipe pequena, mas uma equipe de voluntárias dedicada, responsável e que realmente quer fazer um trabalho sério. Tem muita gente dizendo que resgata animal, que luta pelos animais, mas na verdade, infelizmente, usa os animais apenas para, vamos ser francos, para pedir votos, época de campanha, essa coisa toda que você sabe. Aqui a gente não vai citar nome, certo? Até porque eu falei que o objetivo não é prejudicar ninguém, mas é realmente tentar resolver ou amenizar esse problema do abandono de animais na cidade de Manaus. Isso precisa, pelo menos, ser amenizado se não tiver um fim. Obrigado, João. Obrigado. Você vai voltar aqui outras vezes, outros projetos, outros vídeos. E você que nos acompanha até agora, continue seguindo a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o Portal do Generoso. A entrevista também vai ser exibida, não só no Facebook, como no YouTube e na TV Generoso, no Portal do Generoso. www.portaldogeneroso.com E eu tenho quase certeza que essa entrevista também vai ser exibida na Record News, lá com o meu amigo Ciro Anunciação. Muito em breve a gente vai estar anunciando uma parceria com a minha querida amiga Paula Littay, do Amazonas 1, o Belcimar, a Cileide Monsalha, do CM7, enfim. O Ian Levy, vários blogueiros, o Imediato, Álvaro Corado do Imediato. Vários blogueiros e portais vão fazer parte desse grande projeto aí com o pessoal do Grupo Diário do Amazonas, do meu querido amigo Ciro Anunciação. Acho que essa entrevista aqui vai ser exibida aí também na Record News. Quem sabe? Vamos lutar por isso, certo? Forte abraço e até o próximo programa ou a próxima entrevista. Tchau! Tchau!